No copo de Guaravita Ai, gente Ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Começou no funk com... em... que ano? Acho que 2011 Caralho, faz... faz 10 anos já isso Faz, e você começou com... Nessa pegada meio que zoeira Cantando uns baralho Ou era mais sério? Como que era o seu começo? Cara, então Vamos lá Eu... tava bêbada de vinho Bom começo, bom começo Mas acho que você é irmã do mítico É um bom começo Vamos começar então a minha história Eu tava bêbada de vinho Tava loucona de vinho Tava loucona Cantinho do vale Cantinho do vale quente Sangue de boi Eu tava bêbada de vinho Aí chamaram pra dançar no palco Eu danci, eu gostei da sensação De ser vista De... Galera gritando Aclamada Aclamada A jarada era conhecedora Como bandida Sim Conhecida por fazer merda e brigar Mas tá ótimo É uma boa fama Boa fama É Aquela ali é Não é o médico Sinto o cacete em você E aí, enfim Aí eu dancei Aí ganhei E o povo gritando Mas não foi Mano, eu quero isso aqui Mano Mas eu já era pesado Eu falei Pô, pra dançar Ficar ruim Eu tenho que inventar Alguma coisa em cima do palco Mas eu queria o palco Tá ligado Aí eu comecei a escrever as paradas Aí escrevi uma música Aí tinha um cara doido Que ficava na rua Falando que ia me largar de barriga Que ia me largar de barriga Nesse mesmo mototaque Tudo acontece nesse mototaque Caralho A briga toda É no mototaque Aí o cara ficava falando Que ia me largar de barriga Eu já puta O que é largar de barriga? Ia me engravidar E largar Eu ia me engravidar Eu ia me engravidar Vou te engravidar, hein? Se liga aí Mas ficava tipo cantando Os caras rindo Falei, mano Fazer uma resposta Pra esse cara Aí peguei Fiz uma resposta A música Vou largar de barriga Aí estourou ali na comunidade Todo mundo gostou e tal Aí cara Eu fui cantar no baile De novo Doidona Aí subi no palco Dancei Você pode cantar um trecho Desse som? É Eu não moro na tua casa Nem comoda Só a comida Vou te processar Botar seu nome na justiça Vou chamar meu advogado Te acuso de agressão Contou mais historinha Pra te ver Contou mentira Por meus pais Enfim Caralho Você fez uma diss Primeira música dela Eu disse pro cara Mas tipo assim Era o cara falava no bairro Pra Alfonso Fazer uma música pra todos Que ela tá num baile Cusão do caralho Aí em cima do palco Aí em cima do palco Eu dava tapão No peito dele Tá ligado? Aí era todo um teatro E eu novinha Novinha Já cheia de autoridade E tal Aí gostaram, mano Gostaram Estourou essa música Aí eu vim com minha avó Tá maluca Aí eu quis Aí eu quis coisa de tipo Do cotidiano Entendeu? Histórias de cotidiano Aí depois eu vim Com minha namorada Amor otário Nossa Essa aí você não se sente vergonha É dessa, né? Essa não Porque botar um homem Pra lavar suas calcinhas É a coisa mais deliciosa Do mundo É, muito Mas isso realmente aconteceu? Enfim É